Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como gerar o cartão virtual, como criar o cartão virtual PagBank, na verdade você precisa só acessar, quando você clica na opção cartão virtual o próprio sistema já gera para você, já mostra os dados para você, ele já fica, já ativa aqui, mesmo se você não clicar ele já está ali, quando você clica você vê, é diferente de outros bancos que você precisa gerar, enfim, mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês, aqui vocês vão clicar em cartões, pode clicar aqui em cima, pode clicar aqui embaixo, tanto faz, eu vou clicar aqui em cima mesmo, clicando você vai ser redirecionado para essa página aqui, aqui vocês vão ver o cartão de vocês, da conta de vocês, enfim, nesse caso tem um cartão de crédito aqui, está bloqueado temporariamente, mas para a gente ver a opção do cartão virtual a gente clica nele, pode clicar, vai expandir os dados do cartão e aqui você vai ver a opção cartão virtual, quando você clicar aqui em cartão virtual, automaticamente o sistema vai gerar para você um novo cartão, vai mostrar para você os dados do seu cartão virtual, eu vou clicar para mostrar para vocês, esperar um pouquinho aqui, o próprio sistema já vai gerar, é esse processo, você só acessa seu cartão virtual, então aqui tem a numeração do cartão, aqui essa combinação de 16 dígitos separados de 4 e 4 números, aqui você pode clicar em copiar, tem um código de segurança, a data de vencimento, são com essas informações que você vai conseguir fazer compras online, então não mostre para ninguém, também tem a opção de você bloquear temporariamente o cartão, se eu clicar aqui do lado de bloqueio temporário, eu vou clicar, vai ser bloqueado, o cartão foi bloqueado temporariamente com sucesso, então aqui agora eu não posso utilizar esse cartão, é como se ele não estivesse válido, caso eu queira utilizar novamente, é só clicar aqui e fazer o desbloqueio, tem também a opção de excluir o cartão, mas se você clicar em excluir cartão, eu vou mostrar para vocês, clicando em excluir cartão, vai vir aqui a informação que você pode criar um novo, quando você quiser, eu vou clicar aqui em excluir, vou excluir o cartão, pronto, já foi excluído o cartão como vocês viram, mas se eu clicar aqui em cartão virtual de novo, o sistema vai mostrar um novo cartão para mim, ele vai como se ele estivesse gerando um novo para mim, eu vou clicar para mostrar, só vai demorar um pouquinho mais e os dados vão ser diferentes, deixa eu mostrar aqui, deixa eu aparecer, pronto, cartão novamente criado aqui para mim com sucesso, o que mudou foi a numeração do cartão, o código de segurança, geralmente ele muda de 24 a 24 horas por questão de segurança, e é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como criar o cartão virtual ou como gerar o cartão virtual PagBank, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau.